MÚSICA Bom, a Universidade Federal Fluminense, através da Proreitoria de Extensão, está entrando nesse campo, que é um campo bastante complexo e bastante interessante, que é o da intolerância religiosa. Os casos de intolerância religiosa têm crescido exponencialmente no conjunto do país, especificamente no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E como é uma temática muito contundente, a Universidade, com o apoio da Fundação Palmares, e através da Proreitoria de Extensão, desenvolve então esse projeto, que é o projeto de promoção e defesa da liberdade religiosa. O projeto tem um conjunto de ações muito variado, que vai desde a pesquisa até a extensão e até a atividade de ensino. A gente trabalha realmente com o tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, por um lado, há um atendimento às vítimas de intolerância religiosa, feito em conjunto com o governo do estado, com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, que funciona lá no Rio de Janeiro, centralizado no Rio de Janeiro. Lá atuam professores e alunos de graduação e de pós-graduação da UF. Há também uma ação de pesquisa, onde a universidade está levantando dados vinculados a esse fenômeno da intolerância religiosa, buscando mapear esse fenômeno no estado do Rio de Janeiro. Esses dados vão ser públicos, vão ser publicizados. Em breve estamos terminando a montagem do banco de dados. E tem uma ação, que é uma ação mais voltada para a sociedade, mesmo para a sociedade em geral, que é essa, a tentativa de a gente montar pontos de atendimento em espaços de grande circulação de Niterói e do Rio de Janeiro, no sentido de estar em contato com a sociedade civil, estar em contato com a sociedade em geral, explicando o que é o problema da intolerância religiosa, explicando quais são os efeitos deletérios que a intolerância religiosa traz para a sociedade e disponibilizando a universidade, no sentido de conscientizar a população e mostrar que há serviços de apoio às vítimas de intolerância religiosa. Eu sou bolsista de extensão, faço a coleta de informações da quantidade de igrejas, dos templos, a gente coletou no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, coletou todas criadas entre 2006 e 2016. Eu faço a organização dos dados. Tem algumas pessoas que vêm falar, que sofrem intolerância, algumas se sentem à vontade, outras já não sentem à vontade para falar, mas em geral está sendo bem aceita. Nós estamos dentro desse programa, desse evento, tentando mostrar que a diversidade religiosa, que a procura da busca dos seus caminhos, a procura da busca do seu Deus, é individual e é de liberdade de cada um dos indivíduos. Por isso, nós queremos agradecer muito a CEPLIR, que também é uma parceira, que tem feito atendimento com relação aos fatos relacionados ao nosso projeto, ao nosso programa, e esperamos que ele se reproduza por muito tempo e que a gente possa, na realidade, discutirmos sempre com a sociedade a liberdade religiosa que deva existir, principalmente na universidade, onde nós devemos ser livres, autônomos, laicos e darmos o exemplo como ente transformador dessa sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto